Bom, eu estou falando sobre Salomão. Bom, a semana passada, quando eu tratei sobre esse assunto, eu falei que Salomão é um homem, um homem menino, ou um menino homem, como você queira. Ele viveu num momento muito importante, porque ele é filho de Betseba e ele foi escolhido para ser o rei. E Deus o tratou de uma forma muito especial. Nós vamos falar sobre isso nesse culto, durante esse tempo aqui. Nós vamos estar falando sobre isso. Mas hoje o meu tema é Salomão, um homem que não foi totalmente leal a Deus. E existe um perigo muito grande quando nós não somos totalmente leais a Deus. Hoje, graças ao infinito, nós vivemos numa nova aliança. Aquilo que nós chamamos de graça. Nós entramos na presença do rei, o todo poderoso. entramos na presença dele, pedimos perdão. Daqui a pouco vem aquela enxurrada de poder sobre as nossas vidas. Mas assim mesmo, corremos muitos riscos. Se nós não vivermos como o Pai do Céu quer. E no livro de 1ª Reis 2, verso de número 1, diz assim que aproximando-se os dias da morte de Davi, deu-lhe ordem a Salomão, deu-lhe ordem. A palavra aqui não é conselho. Eu estou voltando a esse texto que eu li, 1ª Reis 2, verso de número 1. Deu-lhe ordem, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu-lhe ordem a Salomão. Grife a palavra ordem. Grife a palavra ordem. Então nós não estamos aqui ouvindo um conselho. Olha, eu vou te dar um conselho. Você, olha, seria bom se você vivesse assim. Seria muito bom, olha, se você praticasse isso. É conselho do teu pai. Não, aqui não. Foi ordem do pai e foi ordem do rei. Foi ordem de alguém que já tinha vivido o que ele ordenou ao seu filho. Olha aqui, meu filho, eu te dou uma ordem. Vive desse jeito. Olha, vamos ver qual foi a ordem. Deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo, Eu vou pelos caminhos de todos os mortais. Coragem. Coragem, pois, ser homem. Isso eu já preguei a semana passada. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardarem os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim. Então, ele estava dando ordem porque o Senhor não estava falando com Salomão. O Senhor tinha falado a Davi. E Davi sabia como é que deveria o seu filho, o seu sucessor, se comportar, como falou a mim, dizendo, se os teus filhos guardarem os seus caminhos para andares perante a minha face, fielmente, fielmente, Salomão, um homem que não foi totalmente leal a Deus. Fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca faltará sucessor ao trono de Israel. De Israel. Aqui, eu quero dizer que eu não quero, nem vou fazer isso, vocês vão ver, eu não quero mostrar para você que Salomão é como se fosse um diabo. Salomão é um homem, um homem que fez tantas coisas maravilhosas e fez muito mais, vou dizer isso, fez muito mais certo do que fez errado, ele fez muito mais para o Senhor do que ele fez no final e nós vamos retomar isso hoje novamente. Mas eu queria que você caminhasse comigo como como que é que funciona essa situação aqui de uma ordem. Como é que ele deveria se comportar ao Senhor dar essa ordem. Seja homem para quê? Primeiro, ele disse, seja homem, me obedeça. Seja homem e me obedeça. Nós já tratamos disso na semana passada. Agora, seja homem para quê? Primeiro, para guardar os preceitos de Deus. Vou precisar muito de vocês hoje aí quando eu pedir para soltar alguns versos da Bíblia. Por favor. Seja homem para quê? Para guardar os preceitos de Deus. E a edificação da palavra preceito, olha, preceito, edificação da palavra preceito é o que recomenda, prática, regra, normas e o que Davi estava fazendo. Ele estava dizendo assim, olha, obedeça, por favor, essas regras, obedeça essas normas, não saia disso de forma alguma. Para guardar o que Davi estava falando. Para guardar aquilo que Deus tinha falado a Davi. Obedeça esses preceitos. Segundo, ande no caminho do Senhor. Eu queria que já ficasse pronto aí o Salmo de número 90 e 7 verso de número 10. O que é andar no caminho do Senhor, gente? Andar no caminho do Senhor é andar na glória, é ser revestido de glória, é ser revestido de santidade, é ser revestido de poder. Ande no caminho do Senhor. Hoje, quando nós falamos andar no caminho do Senhor, nós falamos assim, ande no Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio do poder de Deus, seja cheio da glória de Deus, seja cheio de santidade, seja cheio de poder e ande nos caminhos de Deus. O Salmo de número 97 verso de número 10 diz assim, Salmo de número 97 verso de número 10 diz da seguinte forma, diz assim, vós vós que amais o Senhor detestai o mal, vós que amais o Senhor detestai o mal e ele guarda a alma do seu santo, livra-os das mãos do ímpio, a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justo, e dai louvores ao seu santo nome. E quando eu falo sobre isso, ande no caminho do Senhor, ande no caminho do Senhor e quando nós andamos existe uma alegria, existe uma nós exultamos o nome do reto, do santo, do leal, eu digo sempre que a fidelidade nasce no útero da lealdade, então nós só aprendemos ser fiel andando com o Senhor que é tremendo justo. E quando vou ler novamente esse salmo de número 97 verso de número 10 em diante que diz assim vós que amais o Senhor e detestais o mal ele guarda a alma do seu santo. Se você anda no caminho do Senhor detesta verdadeiramente o mal pode ter certeza que Deus o Todo-Poderoso ele vai te guardar ele vai te proteger ele vai derramar de uma unção de poder sobre a sua vida aquilo que não estava acontecendo vai passar a acontecer Deus o Todo-Poderoso realmente vai fazer um diferencial na sua vida então nós estamos vendo aqui algumas ordens que Davi deu para o seu filho Salomão e ele tinha que cumprir isso e a terceira é obedece todos os mandamentos de Deus obedece todos os mandamentos de Deus daqui a pouco nós vamos falar sobre essa coisa do obedecer obedecer é muito mais do que simplesmente fazer olha estou obedecendo obedecer é viver com aquilo na cabeça eu não vou poder mudar isso eu vou ter que fazer isso até o fim da minha vida eu vou obedecer até o fim da minha vida quarto 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 é Davi ele disse para o seu filho Salomão obedeça mas tema tema a Deus em todo tempo tema a Deus em todo tempo em todo tempo vai acontecer coisas maravilhosas na sua vida meu filho Salomão esse papo foi muito maior do que o que está escrito aqui esse tempo em que Davi teve com Salomão foi muito 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 maior do que o que nós podemos ver Davi pegou nas mãos de Salomão fez ele abaixar Davi estava falando baixinho nessa época e ele diz assim olha escuta bem o que eu vou falar para você meu filho tema a Deus permaneça nos preceitos ande com Deus porque vai acontecer muitas coisas na sua vida aí depois ele fala assim para o seu filho viva em santidade filho viva em santidade o Salmo 93 o Salmo 93 verso de número 5 tem falado tanto comigo esses dias tem bombardeado meu coração diz assim fidelíssimo são os teus testemunhos a tua tua casa convém santidade senhor para tudo sempre aí quando eu lembro né que ele não está falando da igreja não está falando da minha residência aonde eu moro ele está falando de mim ele está falando de você ele está dizendo a sua casa olha a sua casa convém santidade senhor para todo sempre ah não é o santo do santo naquela época era mas hoje é eu e você hoje somos nós e ele diz assim para Salomão Salomão não esqueça disso e em sexto lugar ele diz seja íntegro reto temente a Deus mais uma vez desvia-se do mal seja íntegro lembrei tanto de Jó quando eu estava pensando nisso aqui seja íntegro reto temente a Deus desvia-se do mal o Salmo 111 Salmo 111 verso de número 10 diz assim o temor do Senhor é o princípio da sabedoria revelam prudência todos os que praticam o seu louvor permanece para sempre o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e é mais ou menos como se Davi estivesse dizendo assim para o seu filho Salomão olha Deus o nosso Deus o Deus a quem nós servimos o Deus a quem nós amamos ele vai derramar abundância de graça sobre a sua vida assim como derramou sobre a minha vida e você vai ser muito sábio meu filho você vai ser o homem mais sábio do mundo mas lembra-se sempre disso que o temor a Deus é o princípio da sabedoria muitas vezes nós pegamos pilhas de livros carregamos e falamos assim olha eu sou o cara mais sábio do mundo adianta a pilha de livros que você carrega meu querido não adianta os anos que você passou na sua faculdade adianta desculpa entre aspas é bom estudar quem veio falar assim pensa que eu sou contra estudar muito pelo contrário eu amo estudar eu amo passar horas na bíblia lendo a palavra de Deus afinal eu só sei isso que eu estou passando para você porque eu estudo eu sou um teólogo então por eu ser um teólogo eu estou passando para você a teologia que Deus me deu mas não adianta nada eu passar tudo isso para você e não viver não adianta nada eu passar tudo isso para você e não praticar então olha bem temor do Senhor é o princípio da sabedoria é saber que Deus está ao nosso lado o tempo todo é saber que Deus derrama da sua graça do seu poder da sua unção das suas maravilhas e que Papai do Céu está fazendo quando nós vemos o temor do Senhor é o princípio da sabedoria quem foi Salomão assim como Davi brilhou Salomão brilhou assim como Davi teve momentos difíceis na vida dele quando a queda com Betseba Salomão Salomão teve também ele era um homem mas eu queria que você ouvisse isso aqui no capítulo 4 de 1ª reis no verso de número 29 diz assim a palavra de Deus 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 também deu a Salomão sabedoria grandíssimo entendimento e larga inteligência vou ler novamente Deus também deu a Salomão sabedoria grandíssima entendimento e larga inteligência como areia está na praia do mar e eu vou dizer uma coisa para você sabe o que é tudo isso aqui a palavra está dizendo assim a Deus deu para ele muita inteligência para entender tudo aquilo que é intelectual nesse mundo Deus deu sabedoria para que ele pudesse entrar em qualquer área sabe o que é isso discernimento o Senhor deu a inteligência ele falava todas as línguas que você possa imaginar ele falava ele conseguia conversar com qualquer outro rei todos todo mundo de todas as partes vinham buscar de Salomão vinha conversar com ele como é que eu devo agir como é que eu devo fazer o homem era um baita de um engenheiro um baita de um arquiteto o camarada conhecia de ouro de prata conhecia conhecia de qualquer minério era algo impressionante se fosse nos dias de hoje não havia parede para colocar certificado diplomas na parede da casa de Salomão de tanto que ele era inteligente e mais a sabedoria o discernimento para saber o que é certo e saber o que é errado Salomão só só para você só para você compreender eu estou falando tudo isso como eu disse eu não quero diabolizar Salomão eu não quero que vocês pensem que eu estou falando mal do filho de Davi eu estou mostrando que assim como foi com Salomão pode ser comigo e também com você assim como foi com Salomão pode ser com a minha vida e com a sua quando de repente esse homem que tinha recebido essa ordem do pai que tinha recebido essa visitação de Deus através de um sonho e Deus deu para ele entregou para ele toda essa sabedoria no capítulo de número 6 desse mesmo livro é só virar a folha no verso de número 14 a palavra do Senhor diz assim assim edificou Salomão a casa e rematou e também revestiu as paredes o que é o Salomão não vou ler tudo Salomão estava edificando aqui o santo do santo Davi ele queria tanto isso Davi desejou tanto levantar esta casa Davi disse assim eu moro numa casa de alvenaria mas a arca do meu Deus está numa tenda e agora aqui o Senhor disse não vai ser você que vai construir o santo do santo vai ser um dos seus filhos e Salomão constrói o santo do santo depois depois de quatro anos do seu reinado passou apenas quatro anos ele aproveitou aquele tempo todo para fazer coisas tremendas depois de quatro anos do seu reinado ele começou a edificar o santo do santo e mais gostoso no capítulo de número oito no capítulo de número oito a bíblia sagrada é muito gostosa sabe no capítulo de número oito vinte e dois Salomão faz uma oração ele põe a arca lá dentro existe aqui um tempo de graça tão grande e Salomão então ele diz assim um trechinho da oração essa oração está aqui no livro de reis está lá em segunda crônica seis doze quarenta e dois diz assim pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos ao céu e disse ó Senhor Deus de Israel não há Deus como tu em cima do céu nem embaixo da terra como tu guardaste a aliança e a misericórdia a teu servo que de todo coração anda diante de ti pronto o resto você lê aí o seu servo que anda diante de ti como é importante essa coisa de andar com Deus e servir a Deus e nós vemos aqui um homem que andava com o Senhor em todos os seus propósitos aqui ele estava lembrando todos os dias daquilo ó meu filho vem aqui senta aqui comigo deixa eu falar eu estou falando baixinho já estou morrendo eu tenho uma ordem para te dar anda com Deus anda com Deus anda com Deus e nada vai dar errado o Senhor vai fazer cumprir-se tudo e no capítulo de número 9 veja é só você virando as páginas comigo no capítulo de número 9 no verso de número 1 olha só Deus faz uma aliança com Salomão até o capítulo de número 8 Salomão estava andando debaixo da aliança de Davi mas agora a partir daqui isso me faz chorar a partir desse momento Salomão vai começar a andar debaixo de uma aliança que Deus vai fazer com ele ele obedeceu seu pai ele obedeceu aquilo que nós mostramos para vocês quando falamos guarda os preceitos guarda todos os preceitos e anda com Deus anda debaixo da sua glória anda debaixo da sua santidade anda debaixo do seu poder Salomão andou e aqui a palavra diz assim que sucedeu pois que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor a casa do Senhor e a casa do rei e tudo que tinha desejado fazer o Senhor tornou aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeã e o Senhor lhe diz ouvi a tua oração a tua súplica que fizeste perante mim santifiquei a casa e edificaste santifiquei a casa que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para sempre até aqui para sempre eu quero que vocês peguem essas palavras chave o meu nome para sempre agora o verso de número 4 diz assim se andar esperante mim comandou Davi teu pai com integridade de coração e com sinceridade para fazer segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos então confirmarei o trono de teu reino agora já não é mais de Davi é dele confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre como falei acerca de Davi teu pai dizendo não te faltará sucessor sobre trono Israel lembra do que Davi falou para ele agora é Deus é quem está falando gente é muito é muito interessante quando nós estudamos a Bíblia Sagrada e eu lembro como eu falei com vocês e eu queria muito se você não ouviu a palavra de domingo passado assistiu a palavra de domingo passado assista se você está pegando essa agora pela primeira vez assista de domingo pega o link de domingo passado assista para você entender toda essa mensagem queria também pedir uma coisa para você envia esse link para outras pessoas conhecerem a nossa comunidade conhecerem a nossa igreja envie para outros nós somos uma comunidade família uma igreja família família comunidade evangélica que Cristo vive é uma igreja família que ama você e o que nós gostamos gostamos de fazer é pregar a Bíblia pegamos a Bíblia de uma forma diferente porque o nosso evangelho é o evangelho do pescador e eu queria que você hoje entendesse que tudo isso que Deus falou para Salomão é o que Deus tem falado para o Rui é o que Deus tem falado para Maria para o João para o Alfredo para o Humberto é o que Deus tem é o que se você cumprir os meus estatutos os meus preceitos se você conseguir andar em retidão se você ficar debaixo da minha dos meus mandamentos se você temer a mim eu vou fazer eu vou fazer coisas tremendas em sua vida mas como que o homem se comporta quando ele começa a ser muito bajulado dá um medo eu tenho medo de bajulação sabe eu gosto muito de carinho mas não gosto muito de bajulação eu gosto muito de carinho eu gosto eu gosto muito eu estou aqui hoje eu estou aqui hoje não sei nem como colocar para vocês estou tão feliz porque eu estou vendo meus intercessores aqui os meus pastores aqui é tão bom isso não cabe dentro do coração da gente um louvor como foi ministrado todos nós participando daquele louvor mas a gente precisa tomar muito cuidado a gente precisa tomar muito cuidado porque principalmente se vem sobre a nossa vida o que veio sobre a vida de Salomão como eu disse Salomão era um homem muito sábio e inteligente e quando nós falamos de sabedoria sabedoria pega essa palavra sabedoria e eu mostrei para vocês o salmo de número 11 10 diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria porque sabedoria vem de Deus inteligência o homem se esforça se tiver um QI legal ele vai atrás ele vai estudar eu conheço pessoas que escrevem com as duas mãos lê de ponta cabeça que conseguem ler um livro de 200 páginas em dois dias isso é inteligência mas a sabedoria é discernir e vou mostrar para vocês quando é que faltou sabedoria para Salomão no capítulo de número 10 diz assim começa da seguinte forma eu já vi com vocês mas veja mais uma vez tendo a rainha de Sabá vindo ouvido desculpa a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor a fama de Salomão não era com respeito ao que ele tinha não era o nome do Senhor porque Salomão honrava o nome do Senhor vocês estão caminhando comigo aqui com respeito ao nome do Senhor rainha de Sabá não veio procurar Salomão por outra coisa ela queria sabe o que ser evangelizada vamos falar a nossa linguagem ela queria que Salomão sentasse com ela e enfiasse Deus na cabeça dela tirasse toda obra de macumbaria de feitiçaria mandasse embora toda a praga do inferno libertasse aquela mulher da bruxaria mas Salomão olha lá veja aqui não é isso que está escrito vendo tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor veio prová-lo com perguntas difíceis Deus existe Salomão claro Deus existe porque ele é o criador dos céus e da terra no princípio agiu assim 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 assado Deus fez isso fez mais aquilo Deus existe chegou a Jerusalém com um muito grande comitiva com camelo carregada especiaria e muitíssimo ouro pedras preciosas e compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente o diabo o diabo é diabo gente assim como Deus é Deus coisa boba que eu falei para muitos diabo é diabo diabo é diabo assim como Deus é Deus se você sentar perante o diabo e for conversar com ele e se você não usar a autoridade que você tem e Salomão ele tinha discernimento ele tinha discernimento suficiente para saber que muito que sairia daquela boca seria maligno e ali o que ele precisava lembrar das ordens de Davi guarda os seus preceitos andes no caminho de Deus na glória santidade poder obedece todos os mandamentos de Deus tema a Deus o tempo todo viva a santidade seja íntegro reto e teme a Deus e lembra sempre que o temor a Deus é o princípio da sabedoria lembra sempre disso meu filho mas aqui não quando aquela mulher aquela morenaça ele nunca tinha visto uma mulher com aquela cor de pele quando aquela coisa linda chegou na presença dele ele já ficou babando aí quando ela chegou com ouro especiarias com prata madeira de todo tipo aqueles navios todos carregados e ela disse ainda tudo isso é pra ti sabe naquele momento a sabedoria foi-se embora ficou a inteligência naquele momento a sabedoria foi-se para o espaço mas a inteligência permaneceu e ele respondeu tudo quanto rainha de sabá tudo quanto rainha de sabá falou pra ele perguntou pra ele mas tem uma coisa depois disso ficaram amigos esse capítulo de número 10 aqui eu vou dizer pra você foi um mês se não foi mais ficaram por ali tiveram foram parceiro de relacionamentos o discernimento o discernimento foi para o espaço diga o discernimento eu não posso perder o discernimento se você perder o discernimento você vai cair meu irmão eu costumo dizer sempre que um dos maiores dons que Deus pode dar a um homem é o dom de discernir e eu vou dizer pra você se você não ainda não sabia disso o dom de discernir é o dom da sabedoria esse é o dom da sabedoria discernir não sabia? então escreva aí o dom de discernir o dom da sabedoria como é importante isso é sabedoria e nesse momento no capítulo de número 13 acontece algo muito triste Salomão fez uma aliança com a rainha de Sabá Deus tinha feito uma aliança com ele ele não tem mais que fazer aliança com ninguém era pecado ele receber presentes de jeito nenhum ele recebia presente o tempo todo todo mundo vinha lá trazendo presente pra ele e Deus iria fazer isso mesmo agora pecado é fazer aliança todo mundo traz pra Israel todo mundo traz pra Salomão mas ninguém leva nada de Israel e nesse momento aqui diz que o rei Salomão deu a rainha de Sabá tudo quanto ela desejou pediu fora tudo que lhe deu por sua generosidade real essa palavra aqui pesa muito pra mim por sua generosidade real assim voltou-se e foi para a sua terra com os seus servos e eu mostrei pra vocês na semana passada algo que muitos até ligaram pra mim dizendo eu nunca tinha visto isso eu mostrei no verso de número 14 o que Salomão virou o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro 666 é algo interessante o homem que faz aliança com o mundo o homem que faz aliança com as trevas o homem que faz aliança com aquilo que não é Deus o que ele vira mas tem uma coisa ainda muito mais e eu vou dizer que isso que eu vou falar agora é especulação mas é uma especulação que gera uma uma certeza dentro do meu coração não sei porquê Salomão ele ele era um homem que tinha muito poder mas de repente parece que quando a sabedoria vai-se embora ele ele ficou bobão ele começou a a querer coisas que não era normal ele ele dobrava o seu joelho diante de Deus ele conversava com Deus e lembra que eu falei que ele era um baita arquiteto que ele era um baita engenheiro que ele ele conhecia sobre todas as coisas ele era químico ninguém conhecia mais do que Salomão mas de repente Salomão ele começa a fazer coisas que não era normal diz que que Salomão começou a mudar os escudos do seu soldado fez também olha na verso de número 17 fez também trezentos escudos de ouro batido três arretestes de ouro e mandou pesar para cada para cada escudo e o rei o pôs na casa do bosque do Líbano mas o verso de número 18 não sei por isso que eu digo que é especulação eu vejo a rainha de Sabá olhando para aquele trono de Davi um troninho sabe feito de ferro com alguns adereços ali um trono simples mas era um trono cheio de poder e a rainha de Sabá olhando para aquele trono de Davi falando assim para Salomão me dá aquele trono faço um novo para você me dá aquele trono ali eu vou deixar aqui para você marfim faça um trono de marfim vou deixar aqui para você muito ouro faça um trono de ouro eu vou deixar aqui para você pedras preciosas coloca pedras preciosas em alguns lugares vou deixar para você não me dá aquele trono ali de Davi eu acho que ele olhou para aquele trono de Davi e falou olha tudo que você quer eu vou te dar tudo que você me pedir eu te dou gente pega esse trono de Davi aí manda para ela põe lá na na carretinha dela o que mais você pediu você quer também pega lá pega aqueles escudos de bronze entrega para ela pega alguns muitas vezes nós damos para o diabo aquilo que Deus nos deu e eu falo isso sabe porque a decadência de Salomão foi muito grande após isso no verso de número 18 diz que fez mais rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo o trono tinha seis degraus agora subiu a cabeça do homem não era mais Deus agora não era o Deus de Salomão era Salomão de Deus algumas vezes nós percebemos isso acontecendo na vida de muitos eu vi um pregador no outro dia falou assim desse jeito mais ou menos desse jeito eu me desafiar a mim sabe quem sou eu eu disse epa 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 ontem um servo meu muito querido falou algo pra mim e eu disse filho esquenta não pedoa nosso juiz é Deus enquanto nossa enquanto a nossa vida estiver na mão de Deus quem age agindo Deus quem impedirá mas quando nós tiramos das nossas Deus das nossas mãos e olhamos pra tudo aqui falando eu sou poderoso eu sou poderoso eu sou o cara gente eu estou falando aqui de um camarada que era já maduro ele não era uma criança ele já tinha conquistado muito de Deus e foi muito rápido a ascensão de Salomão ele subiu muito rápido ele estava indo Deus iria fazer coisas enormes ainda pra ele vira a página da tua bíblia rapidinho capítulo de número 11 olha só aqui está a decadência de Salomão aqui nós vamos ver o que Salomão virou casou-se com um montão de mulheres foram mais de mil e elas trouxeram para junto de Salomão deuses malignos Salomão passou a ser o que? um homem de Deus agora você já viu um homem de Deus meio feiticeiro? meio feiticeiro? já viu um homem de Deus meio macumbeiro? você já viu um homem de Deus que acredita em Deus e acredita no diabo também? Salomão virou isso gente se você olhar só o verso de número 7 não o verso de número 6 e o 7 assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi e seu pai nesse tempo edificou Salomão um santuário aquemos a abominação de Moab e sobre o monte e fronteira de Jerusalém a Moloque a abominação dos filhos de Amão gente quantas vezes nós fazemos uma coisa dessa nós estamos numa boa com Deus servindo a Deus Deus derramando graça sobre as nossas vidas e daqui a pouco fazemos uma aliança com maldição fazemos uma aliança com trevas fazemos uma aliança com com mentira verso de número 9 lembra que o meu tema é Salomão um homem que não foi totalmente leal a seu Deus fica comigo por favor eu preciso de mais um tempinho verso de número 9 diz assim pelo que o Senhor se indignou contra Salomão pois desviara o seu coração do Senhor seu Deus do Senhor Deus de Israel que duas vezes lhe apareceu e quando eu olho para isso e quando eu olho para isso eu vejo que aí é aí é o negócio foi para o brejo mas a vaca foi para o brejo e eu vou ler o verso de número 10 porque Davi deu uma ordem lembra que eu falei sobre ordem e Deus no capítulo de número 9 quando apareceu a Salomão ele sempre agora não foi Davi que deu a ordem foi Deus a quem deu a ordem no capítulo de número 9 depois você veja lá naquele momento da aliança que Deus faz a aliança com Salomão olha só e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses e ele porém não guardou o que o Senhor lhe ordenou por isso disse o Senhor a Salomão visto que assim procedeste e não guardaste a aliança nem o meu estatuto que te mandei tirarei de ti este reino e darei a outro servo meu presta bastante atenção já estou quase terminando a partir daqui a vida de Salomão foi muito triste caiu a ficha dele caiu a ficha dele ele envelheceu prematuramente o vigor dele foi-se embora a partir daqui ele tinha que fazer Deus tinha que fazer isso aquelas mulherada toda lembra toda aquela mulherada que veio de todo lugar para mais de mil imagina mil mulheres não é mole não mil mulheres Salomão foi sumindo da vida dele sumiu uma sumiu duas sumiu dez sumiu quinhentas sumiu mil Salomão entrou numa depressão uma tristeza muito grande mas Salomão ele tinha uma coisa escuta que eu vou falar por favor Salomão ele tinha ele tinha diversos homens que chamavam escribas sentava ele estava sentado vinha uma palavra ele dizia assim escreva aí para mim e foi assim que foram escritos o livro de provérbios e todos os livros que Salomão escreveu mas tem um livro dele que se chama Eclesiastes eu desafio todo mundo ler esse livro de Eclesiastes Salomão escreveu na sua solidão na sua tristeza meu filho Tiago Salomão escreveu esse livro quando ele já não tinha mais nada aqui ele ele clamava sabe lembra de sanção quando os olhos dele foi furado cabelo dele cortado e que ele estava ali em meio aquelas duas como é o nome polunas e que ele gritou pai nem eu nem filisteu me dai força agora nesse momento Salomão ele pediu força para Deus ele pediu ele precisava deixar um recado para mim e para você e ele deixa esses recados no livro de Eclesiastes e começa Eclesiastes assim Eclesiastes 1 verso de número 1 a palavra do pregador filho de Davi rei de Jerusalém agora ele já não é mais rei de Israel por incrível que pareça ficou só Judá rei de Jerusalém vaidade 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 de vaidade diz o pregador vaidade de vaidade tudo é vaidade que proveito tem o homem de todo o seu trabalho porque se fadiga debaixo do sol geração vai geração vem mas a terra permanece para sempre sabe o que Salomão está dizendo aqui porque não servia a Deus você é criança daqui a pouco você é homem daqui a pouco você envelhece daqui a pouco a sua perna trava daqui a pouco você fica na cama ele estava já na cama eu imagino que Salomão já não estava levantando nessa época que ele escreve Eclesiastes ele precisava de pessoas que o levasse para cima e para baixo ao banheiro e ele vai escrevendo o verso de número 12 olha só o que diz nesse mesmo 1 12 eu o pregador venho sendo rei de Israel e em Jerusalém aplique o coração esquadrinha informe com a sabedoria tudo quanto sucede debaixo do céu este enfadonho trabalho impõe Deus ao filho do homem para nele os afringir ele vai ensinando gente debaixo do céu é só Deus de vez em quando eu vejo aqui algum jogadorzinho né que até servia a Deus mas depois que começa a ganhar milhões se afasta do Senhor meu querido um dia isso vai acabar um dia você vai envelhecer e um dia todo o joelho se dobrará se dobrará vai se dobrar diante do meu Senhor e para terminar no final de Eclesiastes Salomão ele diz da seguinte forma no verso de número 1 do capítulo 12 ele diz assim lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade antes que venha os maus dias e chegue no ano dos quais dirás não tenho nele prazer por isso é que eu disse a pouco que Salomão não estava andando não não tinha nenhuma mulher mais talvez só as criadinhas dele aquelas donas foram todas embora mas a feitiçaria estava lá a macumbaria estava lá o despacho estava lá em cada esquina de Israel mas Salomão antes de ir embora ele diz assim verso de número 12 do capítulo 12 para mim terminar demais filhos meus atenta não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne de tudo o que se tem ouvido a suma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isto é o dever de todo homem eu acho que ele ia falar tolo fui eu de não ficar nesse princípio até o fim da minha vida mas ele voltou viu gente mas ele voltou porque Deus há de trazer o juízo todas as obras antes que estão até desculpa até as que estão escondidas quer seja boa quer seja má como eu o pregador disse no começo desse livro vaidade de vaidade diz o pregador vaidade de vaidade tudo é vaidade saluão foi um homem que quase serviu a Deus provérbios provérbios 16 verso de número provérbio 15 desculpa verso de número 16 diz melhor é ter pouco com temor melhor é ter pouco com temor a Deus do que ter muito com inquietação de coração vamos orar vamos Vamos lá.